Sem chamar Hamas de terrorista, Lula fala com o líder da Palestina. Bom, deixa o like e compartilha em um grupo de WhatsApp. Notícia de hoje é sobre o presidente Luiz Inácio Lula, que conversou nesse último sábado por telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mohamed Abbas, e manifestou sua preocupação com o bloqueio à entrada de ajuda humanitária na faixa de gases. Segundo um comunicado divulgado pela Presidência da República, Lula transmitiu a Abbas, que pertence a um grupo político rival a do Hamas, seu apoio a um corredor humanitário, disse que os inocentes em Gaza não podem pagar o preço da insanidade daqueles que querem a guerra. Bom, além disso, o petista expressou sua disposição em ajudar na busca pela paz, que passa por uma solução política, e lembrou o reconhecimento do Brasil ao Estado Palestino. Lula também disse condenar ataques terroristas contra civis em Israel e que custaram a vida de três brasileiros, mas sem que o comunicado divulgado pelo governo mencionasse nominalmente o grupo terrorista Hamas. Lula se expressou de forma muito semelhante na conversa na última semana com o presidente de Israel, a quem pediu que fosse permitir a entrada de ajuda humanitária no território palestino, pedido que até agora não foi atendido pelo Estado israelense. O governo resgatou, no último sábado, 215 cidadãos de Israel, elevando para 916 o número de brasileiros repatriados desde o início do conflito. Além disso, às vésperas de uma provável ofensiva do exército israelense, há 28 brasileiros presos em Gaza que o governo tenta resgatar através do outro lado da fronteira com o Egito. Bom, essas são as últimas informações. Deixa o like, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal.